E se a base for negativa? Bom, você vai continuar usando o mesmo método. A base, aqui neste caso, será o menos 2. O expoente é 2, eu escrevo a minha base duas vezes. A conta é multiplicação. É claro que aqui você vai precisar ter o domínio das regras de sinais. Está lembrado? Menos vezes menos vai dar mais. 3 vezes 2 vai dar 4. Eu quero te chamar a atenção que aqui nós temos a base negativa, mas a resposta deu positiva. Será que isso sempre acontece? Vamos observar neste detalhe aqui agora. Observe, eu tenho a base menos 2 e estarei escrevendo 3 vezes, porque o meu expoente é o 3. A conta é multiplicação. Vamos ver. menos vezes menos vai dar mais. Este mais, que é a resposta destes dois, eu vou utilizar com outro menos, que ainda não foi usado. Mais com menos vai dar menos. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Olha que interessante. Agora, não deu como resposta positivo. O que será que está acontecendo? Observe aqui agora. Tenho menos 2, 4 vezes. Será que agora vai dar resposta positiva ou resposta negativa? Bom, o número nós já sabemos que é 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8 e 8 vezes 2, 16. Mas e o sinal negativo ou positivo? Vamos ver. Menos vezes menos, mais, mais, vezes menos, 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 vezes menos, mais. Você perdeu? Então, vamos parar com essa conversinha de menos com menos, menos com mais, não. Vamos fazer o seguinte truque. Menos, mais, menos, mais. Então, aqui nós temos mais 16. Ué, mais uma vez, a resposta deu positiva. Observe que deu positivo com 2. Observe que deu positivo com 4. E os dois números, eles são? Isso mesmo. Os dois números são pares. Bom, o 3, nós tivemos como resposta um número negativo. Vamos utilizar, então, um outro número impar. Observe o 5. Bom, por essa lógica, se o expoente é ímpar, a resposta, então, deverá dar negativa. Vamos ver? Menos 2. Menos 2, quantas vezes mesmo? Isso mesmo, 5 vezes. Por que 5 vezes? Por que 5 é o expoente? 2 vezes 2, 4, 8, 16, 32. Será que dá negativa? Vamos ver. Menos, mais, menos, mais, menos. De fato. Então, nós já podemos entender. Quando o expoente for ímpar, a resposta será igual à base. Mas quando o expoente for par, a resposta será sempre positiva. Vamos inventar aqui um esquema para você memorizar isso. Nós temos aqui expoente par, que começa com p, que é positiva. Bom, agora, se o expoente for ímpar, que começa com i, bom, então, a resposta será igual, que também começa com i. Igual a quem? Igual à base. Agora, vamos ver. Vamos ver. E aí, vamos ver.